Aula 21 Módulo 5 Curso completo sobre Utilizando a programação neurolinguística para pacientes com transtorno de personalidade borderline Aplicando a PNL em situações específicas do TPB Desenvolvendo uma autoimagem positiva através da programação neurolinguística PNL avançada A programação neurolinguística PNL é uma metodologia altamente eficaz no campo do desenvolvimento pessoal Tendo um papel significativo no aprimoramento da autoimagem Uma autoimagem positiva é vital para a autoestima, a autoconfiança e, em última instância, o sucesso em diversos aspectos da vida A PNL avançada oferece uma série de técnicas e estratégias para modificar a percepção de si mesmo e criar uma autoimagem mais positiva Uma das abordagens mais eficazes envolve a reestruturação cognitiva, que é a técnica de mudar padrões de pensamento negativos ou prejudiciais Técnicas de PNL para desenvolver uma autoimagem positiva Ancoragem na programação neurolinguística PNL como ferramenta de apoio para pacientes com transtorno de personalidade borderline O transtorno de personalidade borderline, TPB, é uma condição mental complexa caracterizada por padrões de pensamento e comportamento instáveis Que podem levar a uma visão distorcida de si mesmo, dificuldades nas relações interpessoais e episódios intensos de raiva, depressão e ansiedade A Programação Neurolinguística, PNL, oferece uma série de técnicas úteis para auxiliar pacientes com TPB, uma das quais é a ancoragem A ancoragem é um conceito central na PNL que se refere à capacidade de associar uma resposta emocional específica a um estímulo particular, criando um gatilho mental ou âncora Este gatilho, quando acionado, pode invocar um estado emocional desejado Por exemplo, se um paciente com TPB deseja sentir mais confiança, uma âncora pode ser criada para levar a esse estado de confiança com a acionada Como a ancoragem pode auxiliar pacientes com TPB? Pacientes com TPB frequentemente experienciam emoções intensas e voláteis que podem ser difíceis de controlar A ancoragem pode ser uma ferramenta útil para ajudar esses indivíduos a evocar um estado emocional mais equilibrado quando necessário A técnica da ancoragem pode ser particularmente útil para induzir estados de calma e tranquilidade que podem contrabalançar as emoções intensas frequentemente experienciadas pelos pacientes com TPB Por exemplo, um paciente pode criar uma âncora associada a uma memória ou a uma sensação de calma e tranquilidade Quando o paciente sente que uma emoção intensa está surgindo, ele pode acionar a âncora para ajudar a induzir um estado de calma Implementando a técnica da ancoragem A implementação eficaz da técnica da ancoragem envolve várias etapas Primeiro, é importante identificar um estado emocional desejado que seja realista e útil para o paciente Em seguida, o paciente deve identificar um estímulo único e específico que possa ser usado como âncora Este estímulo pode ser uma palavra, uma imagem, um som ou um gesto físico Em seguida, o paciente deve aprender a associar o estímulo à resposta emocional desejada Isso pode ser feito através de prática repetida, onde o paciente aciona a âncora enquanto está no estado emocional desejado Com o tempo, a âncora deve começar a evocar automaticamente a resposta emocional desejada Vale ressaltar que a ancoragem, como qualquer técnica de PNL, deve ser utilizada como parte de um plano de tratamento mais amplo Sob a orientação de um profissional de saúde mental A ancoragem pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar os pacientes com TPB a gerenciar suas emoções Mas é mais eficaz quando utilizada em conjunto com outras estratégias terapêuticas Reenquadramento Uma ferramenta de PNL para melhorar a autoimagem em pacientes com transtorno de personalidade borderline O transtorno de personalidade borderline, TPB, é uma condição psiquiátrica desafiadora que se manifesta por meio de padrões instáveis de comportamento, autoimagem e funcionamento interpessoal Pessoas com TPB podem ter uma autoimagem negativa intensificada por experiências passadas traumáticas ou perturbadoras A Programação Neurolinguística, PNL, propõe uma técnica chamada reenquadramento que pode ser útil para mudar a forma como esses pacientes interpretam suas experiências passadas e, por extensão, melhorar sua autoimagem Compreendendo o reenquadramento O reenquadramento é uma técnica da PNL que envolve a mudança da perspectiva ou do contexto de uma situação ou experiência Ao alterar a forma como uma situação é interpretada, é possível mudar a resposta emocional ou comportamental a ela O reenquadramento não muda o fato em si, mas ajuda a ver a situação sob uma luz diferente focando em aspectos positivos ou lições aprendidas em vez de se ater a elementos negativos ou prejudiciais Reenquadramento e TPB Pacientes com TPB frequentemente lutam com uma autoimagem negativa que pode ser exacerbada por memórias de experiências passadas O reenquadramento pode ser uma estratégia eficaz para ajudar esses pacientes a reinterpretar suas experiências passadas de uma maneira que seja menos prejudicial para sua autoimagem Por exemplo, um paciente com TPB pode ter uma autoimagem negativa baseada em uma experiência passada de rejeição ou fracasso Utilizando o reenquadramento, o terapeuta pode ajudar o paciente a ver essa experiência não como uma prova de seu valor diminuído, mas como uma oportunidade de crescimento e aprendizado Ao focar no que foi aprendido com a experiência, em vez de se concentrar na dor da rejeição ou do fracasso, o paciente pode começar a ver a si mesmo de uma maneira mais positiva e compassiva Implementação da técnica de reenquadramento O reenquadramento requer habilidades de reflexão e introspecção, e geralmente é mais eficaz quando conduzido com a ajuda de um profissional de saúde mental treinado O terapeuta pode guiar o paciente através do processo de identificar experiências negativas, explorar diferentes perspectivas sobre essas experiências e eventualmente adotar uma interpretação mais positiva ou construtiva É crucial ressaltar que o reenquadramento, como todas as técnicas de PNL, deve ser usado como parte de um plano de tratamento abrangente para o TPB Embora o reenquadramento possa ser uma ferramenta eficaz para ajudar os pacientes a melhorar a autoimagem, ele não substitui outras formas de tratamento, como a terapia comportamental dialética ou a terapia cognitivo-comportamental Modelagem Uma abordagem de PNL para aprimorar a autoimagem em pacientes com transtorno de personalidade borderline O transtorno de personalidade borderline, TPB, é caracterizado por instabilidade emocional, impulsividade, autoimagem distorcida e padrões problemáticos de relacionamento interpessoal Diante dessa condição, é útil explorar técnicas que possam ajudar a promover uma autoimagem mais positiva Uma dessas técnicas é a modelagem, uma estratégia central da programação neurolinguística, PNL Entendendo a modelagem A modelagem é uma técnica de PNL que envolve a observação e a imitação de estratégias e comportamentos de indivíduos que tiveram sucesso em áreas específicas da vida A ideia é que, ao imitar essas estratégias, é possível incorporar comportamentos e características que contribuem para uma autoimagem mais positiva e para um desempenho mais eficaz em várias áreas da vida Modelagem e TPB Pacientes com TPB podem se beneficiar da modelagem, pois essa técnica pode ajudá-los a desenvolver novas maneiras de pensar e se comportar que promovem uma autoimagem mais positiva Por exemplo, um indivíduo com TPB que luta com a autopercepção negativa pode modelar alguém que demonstra uma forte autoestima e confiança A modelagem pode incluir a observação de como essa pessoa se comporta em situações sociais, como ela responde à crítica, como mantém a calma sob pressão ou como se autoafirma de maneira eficaz Ao imitar essas estratégias, o paciente pode começar a internalizar esses comportamentos e atitudes, o que pode resultar em uma autoimagem mais positiva Implementação da técnica de modelagem A implementação da modelagem geralmente é mais eficaz com a orientação de um profissional de saúde mental treinado O terapeuta pode ajudar o paciente a identificar indivíduos apropriados para a modelagem, observar e destrinchar as estratégias que esses indivíduos usam e encontrar maneiras de aplicar essas estratégias em suas próprias vidas É importante notar que a modelagem, assim como todas as técnicas de PNL, deve ser usada como parte de um plano de tratamento abrangente para o TPB Embora a modelagem possa ser uma ferramenta útil para promover uma autoimagem mais positiva, ela não substitui outras formas de tratamento, como terapia comportamental dialética, terapia cognitivo-comportamental e, quando apropriado, medicação Em conclusão, a modelagem é uma técnica valiosa que pode ajudar os pacientes com o TPB a desenvolver uma autoimagem mais positiva, proporcionando-lhes estratégias concretas e comportamentos a imitar Com o tempo, essa prática pode ajudar a alterar padrões de pensamento e comportamento negativos, contribuindo para um melhor manejo das emoções e dos relacionamentos Mudança de submodalidades Uma ferramenta de PNL para melhorar a autoimagem em pacientes com transtorno de personalidade borderline O transtorno de personalidade borderline, TPB, é um transtorno mental caracterizado por instabilidade emocional, impulsividade, autoimagem distorcida e dificuldades nos relacionamentos interpessoais Entre as diversas estratégias de tratamento disponíveis, a Programação Neurolinguística, PNL, oferece técnicas que podem ser eficazes na melhora da autoimagem desses pacientes Uma dessas técnicas é a mudança de submodalidades Compreendendo a mudança de submodalidades Submodalidades são as propriedades ou características de nossas representações internas de experiências ou memórias Elas podem incluir elementos visuais, como cor, tamanho e distância, auditivos, como volume e tonalidade, e sinestésicos, como sensações e emoções A mudança de submodalidades é uma técnica de PNL que envolve a alteração de como uma experiência ou memória é representada internamente Se uma memória negativa está contribuindo para uma autoimagem ruim, a mudança de submodalidades pode envolver a alteração dessa memória, de modo a diminuir seu impacto emocional Por exemplo, pode-se alterar a cor da memória, distanciá-la ou mudar a perspectiva a partir da qual é vista Aplicando a mudança de submodalidades no TPB Para pacientes com TPB, a mudança de submodalidades pode ser particularmente útil devido à tendência de terem uma autoimagem negativa Esses pacientes podem ter uma série de memórias e experiências negativas que contribuem para essa autoimagem Ao alterar a forma como essas memórias são representadas internamente, é possível reduzir seu impacto emocional e ajudar a promover uma autoimagem mais positiva Por exemplo, um paciente com TPB pode ter uma memória de uma situação em que se sentiu inadequado ou rejeitado Ao trabalhar com um terapeuta, o paciente pode aprender a mudar as submodalidades dessa memória Talvez tornando a imagem menos vívida, movendo-a para mais longe ou observando-a de uma perspectiva diferente Ao fazer isso, a memória pode se tornar menos emocionalmente carregada, o que pode ajudar a melhorar a autoimagem do paciente É importante ressaltar que a mudança de submodalidades, como qualquer técnica de PNL Deve ser usada como parte de um plano de tratamento mais amplo para o TPB Embora possa ser uma ferramenta útil para melhorar a autoimagem, não deve substituir outras formas de tratamento Como a terapia cognitivo-comportamental, a terapia comportamental dialética e, quando apropriado, a medicação Em resumo, a mudança de submodalidades é uma técnica promissora que pode ajudar os pacientes com TPB A gerir melhor suas memórias e experiências negativas, contribuindo para uma autoimagem mais positiva e um melhor manejo geral do transtorno Linguagem positiva A PNL também enfatiza a importância da linguagem positiva, tanto na comunicação interna quanto na externa A forma como nos comunicamos conosco mesmo pode ter um impacto significativo em nossa autoimagem Portanto, é importante monitorar o diálogo interno e substituir pensamentos e palavras negativas por afirmações positivas A PNL avançada, portanto, oferece uma gama de técnicas poderosas para o desenvolvimento de uma autoimagem positiva A aplicação dessas técnicas pode levar a melhorias significativas na autoestima, na autoconfiança e no desempenho geral A chave é a prática consistente e a aplicação consciente dessas técnicas ao longo do tempo Linguagem positiva Uma estratégia de PNL para melhorar a autoimagem em pacientes com transtorno de personalidade borderline O transtorno de personalidade borderline, TPB, é um distúrbio mental caracterizado por instabilidade emocional, impulsividade, autoimagem distorcida e dificuldades nos relacionamentos interpessoais Dentre diversas estratégias de tratamento, a Programação Neurolinguística, PNL, oferece técnicas que podem auxiliar na melhora da autoimagem desses pacientes Uma dessas técnicas é o uso da linguagem positiva Compreendendo a linguagem positiva A linguagem positiva é uma técnica da PNL que enfatiza a importância do uso de palavras e frases positivas tanto na comunicação interna, pensamentos e diálogos internos, quanto na comunicação externa, conversas e interações com os outros A forma como nos comunicamos conosco mesmo e com os outros pode ter um impacto significativo na nossa autoimagem e no nosso bem-estar emocional Aplicando a linguagem positiva no TPB Para pacientes com TPB, a linguagem positiva pode ser uma ferramenta extremamente útil Muitos desses indivíduos possuem um diálogo interno negativo e autocrítico, que pode contribuir para uma autoimagem negativa e aumentar a instabilidade emocional Ao focar no uso da linguagem positiva, os pacientes podem começar a reformular seu diálogo interno, substituindo pensamentos e palavras negativas por afirmações positivas Por exemplo, em vez de se criticar por um erro, um paciente pode se lembrar de que todos cometem erros e que o importante é aprender com eles O uso da linguagem positiva também pode ser útil na comunicação com os outros Muitos pacientes com TPB lutam com interações interpessoais e podem se beneficiar de uma comunicação mais positiva Isto pode envolver expressar sentimentos e necessidades de forma assertiva e positiva, em vez de recorrer a críticas ou acusações Vale ressaltar que, embora a linguagem positiva possa ser uma ferramenta útil na melhoria da autoimagem e na gestão do TPB Ela deve ser usada como parte de um plano de tratamento mais amplo, que pode incluir terapias como a terapia cognitivo-comportamental A terapia comportamental dialética e, quando apropriado, medicação Em suma, a linguagem positiva é uma técnica de PNL que pode ajudar pacientes com o TPB a melhorar seu diálogo interno Promover uma autoimagem mais positiva e melhorar suas interações interpessoais Contribuindo assim para um melhor manejo global do transtorno Serviços online de psicologia especializados em transtorno borderline a preços acessíveis com Marcelo Pascoal Pizzut Você está procurando ajuda para lidar com o transtorno borderline? Marcelo Pascoal Pizzut é um psicólogo especializado nesse transtorno e oferece seus serviços online por um preço social Tornando a terapia acessível a todos que precisam de ajuda Com a experiência e expertise de Marcelo, você pode obter o apoio necessário para lidar com o transtorno borderline e os desafios que ele pode trazer para a sua vida Através da terapia online, você pode receber ajuda e orientação para lidar com sintomas como alterações de humor, impulsividade, instabilidade emocional e dificuldades de relacionamento Além de oferecer serviços especializados em transtorno borderline, Marcelo também trabalha com outras questões relacionadas à saúde mental, como ansiedade, depressão e estresse Com um enfoque humanizado e empático, Marcelo oferece um espaço seguro para você explorar seus sentimentos e trabalhar em direção à mudança e ao crescimento pessoal Não deixe que o transtorno borderline ou outros desafios emocionais o impeçam de viver uma vida plena e satisfatória Entre em contato com Marcelo Pascoal Pizzut para saber mais sobre seus serviços online de psicologia e agendar sua primeira sessão A ajuda e o apoio que você precisa estão ao seu alcance A ajuda-se da sua organização A ajuda-se da sua organização A ajuda-se da sua organização Obrigado.